Música Eu faço água, água, organização Me empresta no caixão E ela roda assim da bandeira pra ficar comigo Porque eu sou o seu, 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 meu, meu Porque eu sou o seu, 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 meu, meu A estreia, a balada, a briga pra ficar comigo Porque eu sou o seu, 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 meu, meu Porque eu sou o seu, 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 meu, meu Tchau, tchau.